Você acompanha a partir de agora pela TV Assembleia a reunião da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. O presidente é o deputado Ayrton Lima. Confira mais informações sobre a pauta da reunião no site do Parlamento Gaúcho em Agendas das Comissões. Você pode acompanhar as notícias sobre as atividades do Legislativo nos nossos portais e redes sociais. Acompanhe. A todos, sobre a proteção de Deus e pedindo que Ele continue nosso trabalho nesta noite aqui, diretamente da Câmara Municipal de Alegrete. Eu quero aderir a presente audiência pública com o tema Feminicídio e Violência Doméstica. O requerimento da audiência pública de número 17 de 2021, proposto pelo deputado Ayrton Lima, foi aprovado na reunião ordinária do dia 11 de agosto de 2021 pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Informo ainda que esta audiência foi solicitada pelo vereador bispo Enio Bastos, da Câmara Municipal de Alegrete, considerando preocupação do vereador com este tema tão importante. Agradeço a presença de todos os que estão presentes, as autoridades da comunidade presencialmente e de forma virtual para discussão deste importante tema. Cumprimento os nossos telespectadores da TV Assembleia, aqueles que estão nos assistindo através das redes sociais, bem como cumprimentamos aqui o presidente da Câmara de Vereadores de Alegrete. E, ao cumprimentá-lo, estendo a saudação aos demais integrantes da mesa diretora desse colegiado. E, antes de passar a palavra para a saudação, quero referir que o roteiro desta audiência pública temos que concluir os trabalhos no máximo duas horas. E, em decorrência do estabelecimento, o regimento interno da Assembleia Legislativa do artigo 59 da Resolução nº 2.288, de 18 de janeiro de 1991, e por resolução desta Câmara de Vereadores, esta audiência ocorrerá de forma híbrida, sendo que pedimos para que os convidados presentes não acessem a reunião através do link e aqueles que estiverem online, à distância, acessem a sala pelo sistema IBEX, utilizado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, através do link que já foi enviado a todos. Será concedida a palavra para a manifestação das autoridades pelo tempo de aproximadamente 3 minutos, sendo que, para os palestrantes, o período de 10 a 15 minutos. E, acrescentando, que não será permitido, ou seja, o presidente desta audiência pública não permitirá qualquer outro assunto que não esteja na pauta desta audiência. Não será permitido. E, com isto, estaremos cesseando o direito do uso da palavra. Pedimos para que os palestrantes dirijam-se à tribuna para a sua manifestação. Desta forma, será captada e transmitida a sua manifestação pelo sistema da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e pela TV Câmara de Alegrede. E, após o término das apresentações, será aberto o período de aproximadamente 2 minutos para a manifestação e questionamento dos convidados que poderão se inscrever pelo chat ou presencialmente, através dos colaboradores presentes que auxiliam na organização deste evento. do encaminhamento, serão registradas as apresentações, sugestões e manifestações que servirão para a realização de um relatório e a ser concretizado ao final desta audiência, dessas audiências regionais. Esta é a décima audiência pública que nós já estamos realizando aqui no Rio Grande do Sul desde o ano de 2019 até o presente momento. E que muito contribuiu essas audiências públicas para o melhoramento no combate à violência doméstica e também contra o feminicídio. E eu acredito que esta audiência aqui, senhoras e senhores, que estão nos acompanhando, ajudará mais ainda, não somente aqui no município de Alegrede, como toda a fronteira oeste, e porque também não dizer no estado do Rio Grande do Sul. Vamos compor a mesa convidando, nesta noite, para fazer parte presencial, as seguintes autoridades. Convidamos o senhor prefeito municipal de Alegrede, o senhor Márcio Fonseca do Amaral, ou o seu representante e o secretário da Assembleia Social, que está aqui, por favor, queira sentar-se aqui. Para fazer parte. Presidenta da Câmara de Vereadores, vereadora Firmina Conceição Martins Soares, já está aqui ao nosso lado, seja bem-vinda. Representando o Poder Judiciário, o juiz doutor Tiago Tristão Lima. Não está presente ou está o seu representante, queira fazer parte aqui da mesa. Promotor de Justiça, doutor Rodrigo Pinton. Estão, está de forma virtual, ok, para participar desta audiência. Vereador Bispo Enio Bastos, que já está aqui à minha esquerda. Delegado Regional da Polícia Civil, Valeriano Neto. Seja bem-vindo, por favor. Obrigado por assentar-se aqui para fazer parte. Delegado de Polícia do 1º DP, doutor Maurício Arruda. Obrigado, doutor, pela sua presença. Preenchendo aqui as missas, pode-se assentar no plenário. Fique à vontade. Representando aqui a instituição, a Brigada Militar, representada pelo sargento Carlos Denilson. Carlos Denilson, representando aqui a Brigada Militar. Representando aqui a OAB do Rio Grande do Sul, sessão Alegrete. Advogado, Sivens Henrique Gomes Carvalho. Dentistoria Pública, representando aqui esta instituição, doutora Amanda da Gama, de forma virtual. Obrigado, doutora. Também aqui o vereador Eder Pioravante. Vereador Jaime Duarte. Jaime Duarte. Tem mais alguma autoridade? Vereador Luciano Belmante. Já encontra-se aqui. Obrigado, vereador. Vereador Anilton. Vereador... Wagner? Wagner Flan. Vereador João Monteiro. Vereador, por favor, quero fazer uso aqui do nosso plenário. Tem mais alguém, alguma autoridade no recinto ou na auditória que temos presencial e temos também de forma híbrida. Que alguém queira se manifestar, de repente, se não for identificado, tem alguém? Levante sua mão, por favor. Bom, concluímos, então. E peço aos participantes, por favor, eu peço aos participantes, que fazem parte da orientação do sistema da audiência pública, que usem, utilizem o microfone para manifestação, visto que será gravada a audiência para posterior confecção da arte. Doutora Ingrid Urba Neto, por favor, doutora. Pode ficar a doutora Daniela Aerti. Aerti, por favor. Por favor, por favor. Ok, obrigado. Tem mais alguém? Para nós darmos início. Doutor Signe, Signe Carvalho. Estar aqui. Por favor, doutor, pode usar o acento lateral. Ali, então. Ok, obrigado. Muito bem. Bom, mais uma vez agradecendo a presença de todos. Eu acredito que esta audiência pública vai ser de grande importância. Ela está sendo transmitida pela TV Assembleia, pelo YouTube, pelo Facebook. E dizendo aos senhores, também, que esta é a primeira audiência pública, nesse momento, a pandemia que estamos vivendo dentro dela, que a Assembleia Legislativa está fazendo. E inúmeros presidentes e equipe da Assembleia Legislativa, que fazem parte de outras comissões, eles estão acompanhando, porque vai servir de experiência para as demais comissões parlamentares da Assembleia Legislativa. Então, agradecemos. E o motivo desta audiência pública é que nós todos somos testemunhas, nós todos estamos acompanhando, a cada dia, este ambiente de violência no Brasil, no Rio Grande do Sul, que está dentro de um índice, dentro dos 27 estados da federação, como o quarto estado do maior índice de violência no México. A violência contra a mulher, além do feminicídio, ainda engloba o aspecto psicológico, patrimonial, sexual, físico e moral, devendo ser combatida veementemente no momento em que a Lei Maria da Penha, recentemente, dia 7 de agosto, completou 15 anos. Nós precisamos debater sobre os avanços da lei, sua eficácia e ainda e onde venham ocorrer as falhas na sua aplicabilidade de maneira eficaz. Eu venho falando nestas audiências públicas pelo Estado que não adianta apenas ter a Lei Maria da Penha. Nós precisamos aplicar ao regol que se encontra o que está. E, com isso, nós precisamos o apoio das autoridades, mas também da sociedade. A sociedade é a maior parceira do combate à violência no México e o feminicídio. Não podemos ver as nossas mulheres tendo suas vidas sem fadas, agredidas de forma brutal, haja visto num país que nós vivemos em que os direitos são iguais, onde a nossa própria Constituição, a nossa Carta Magna fala sobre os direitos do cidadão. Então, eu acredito que esta audiência pública que hoje está acontecendo aqui com a presença dos senhores e das senhoras autoridades vai trazer subsídio o que nós não queremos. Eu, como proponente, como presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, não queremos que fique apenas aqui em debate, papel, nós queremos colocar isso na prática. Na prática. Porque o Parlamento Gaúcho e 55 deputados têm trazido à tona, apresentando projetos, onde, desde 2019, quando nós começamos, sempre disse para os meus colegas do colegiado da Assembleia Legislativa, essa pauta não é minha unicamente, essa pauta é de todos nós. É das universidades, das escolas, do ambiente de trabalho, da igreja, da sociedade. fizemos um levantamento que foi fornecido pelo Ministério da Família da Mulher e dos Direitos Humanos da ministra Tamara Issa Alves. E nós não queremos nem colocar nem expor aqui o índice de violências que acontece de acordo com o número de pessoas que professam a sua crença religiosa. Não é nada agradável. Mesmo pessoas que têm uma crença religiosa, eles têm, eles estão enquadrados numa estatística não muito agradável. Por isso, eu quero dizer a vocês que não fiquem unicamente aqui nesse debate, que não fiquem unicamente aqui no discurso, nós queremos de resultados aconteceram. Em 2020, 80 mulheres foram vítimas de feminicídio no Estado aqui no Rio Grande do Sul, das quais apenas 5, ou seja, 93% estavam com medida protetiva de urgência. Das 80 mulheres mortas em 2020, 65, ou seja, 82% delas não tinham registrado ocorrência contra o agressor. 64 morreram pelas mãos de companheiros, ou seja, 81%. 55 morreram dentro de casa, percentual de 70%. Como muita gente pontuou, esse índice aumentou, aí isto veio à tona, porque houve Fique em Casa, aquela campanha Fique em Casa por causa da pandemia, meus senhores. eu venho discordar, porque desde 2019 a gente vem debatendo em audiências públicas esta pauta, e já estava acontecendo, o que veio à tona, quando todos tiveram que ficar em casa em relação do Covid-19, é o que já estava ocorrendo, é o que já estava acontecendo bem antes desta pandemia. 30 mulheres foram mortas por uso de arma de fogo, 38%. Inclusive, esta semana acompanhava uma reportagem que a Câmara Federal aprovou um projeto de lei e o homem que tem porte de arma, ele tem autorização de uso de arma, mas se ele estiver e for enquadrado em agressão à mulher imediatamente, é retirado dele o porte de arma, o direito do uso de arma. É mais um avanço, porque se ele com o porte de arma, com o direito de uso de arma, e agredir a companheira, ou seja, a namorada, noiva, seja como o povo, esse cidadão não tem condições de continuar com esse porte de arma. 27 perderam a vida atacadas pelo uso de faca, ou seja, 34%. 11 perderam a vida através de agressões, 14%. O crime de gênero tem horário padrão, 34% acontecem nos finais de semana e pela manhã, 56%. entre 6 horas da manhã às 12 horas. Mulheres assassinadas entre 18 a 40 anos, 79% a facetária. Olhem, senhoras e senhores, o alto índice entre 18 a 40 anos e a maioria é branca e tem ensino fundamental 80%. Em casos de 2020, 27 dos agressores cometeram suicídio. Em 2021, até julho, 58 mulheres perderam a vida, sendo que na comparação entre o mês de julho deste ano e o mês de julho de 2020, retroativo, houve um aumento de 350% nos casos de feminicídios. No Estado, temos 23 delegacias de atendimento às mulheres. Ficou um grande avanço, inclusive, quero parabenizar o nosso secretário de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul e vice-governador doutor Hanolfo Vieira Júnior, a nossa querida delegada de Polícia Civil, o chefe de Polícia Civil, doutora Nadine Anflor, que tem feito um trabalho extraordinário. Muito mesmo tem contribuído, como também o comando da Brigada Militar com o patrulhamento da Maria da Penha. A legislação ainda criou duas novas normas para auxiliar no combate da violência que estão em rigor, a que criminaliza a violência psicológica e também a perseguição e a do crime de Stalker. Porque, até então, a violência à mulher era apenas para esquifísica, um tapa, um soco, enfim, um empurrão. Mas agora, eu digo vocês, que uma agressão psicológica, emocional, dói muito mais do que uma agressão física. Se imagina aquela mulher ouvindo 24 horas, você é uma inválida, você não presta, você não serve para nada. E jogar a estima daquela mulher para baixo é uma agressão e a nossa lei federal já está dentro da lei Maria da Penha também a violência psicológica, emocional e perseguição. foi aprovada no Senado Federal dia 18 de agosto esse projeto de lei que proíbe a aquisição de arma de fogo para quem praticar violência contra a mulher, idoso ou criança, bem como a apreensão e a perda validade dos regimes dos registros de armas já existentes em nome do agressor. É o PL 1419-2019 e o texto que altera o estatuto do desarmamento da lei nº 10.826-2003 e agora segue a apreciação da Câmara dos Deputados em Brasília. Este texto é mais amplo do que já previsto na lei Maria da Penha e se aprovado será uma norma bem-vinda para auxiliar nesta luta contra a violência. Ainda na mesma audiência da semana passada, Secretaria de Justiça onde nós estivemos presidindo e cidadãs de diários humanos informou que dos 497 municípios aqui gaúchos apenas 13 tem locais próprios para abrigar mulheres em situação de risco. E no geral o mapa dessa violência de gênero indica a fragilidade do sistema para impedir o grande número de agressões e mortes esses índices alarmantes nos incentivam a sair do gabinete e divulgar e ouvir as experiências e projetos realizados em diversas regiões do nosso estado. Em minhas audiências realizadas por esse estado pude verificar que enquanto regiões possuem índices baixíssimos com violência com relação à violência doméstica e com uma estrutura organizada e com um funcionamento sincronizado de redes de proteção outras ainda não conseguiram se organizar e necessitam de orientação e até modelos bem sucedidos para seguirem. E o nosso objetivo aqui é esse orientar divulgar tomar como exemplo projetos bem sucedidos dividir experiência para que o objetivo de todos é o combate e a redução desses índices alamantes de violência contra a mulher. Quero aqui parabenizar algumas câmaras municipais aqui no nosso estado estão aprovando projetos de leis e eu não sei se na Assembleia Legislativa não me lembro se está permitando se já foi aprovado a minha assessoria me reporte isso que não poderá mais participar de concursos públicos e nem tampouco ocupar cargos públicos homens que estejam enquadrados na lei Maria da Penha. Eu sei que a Câmara Municipal recentemente de Alvorada já aprovou lá não pode. É um absurdo. E eu quero concluir aqui antes de passar a palavra aos nossos convidados pedi aqui ó vereador Enio Vasco ao prefeito municipal e aqui estamos acompanhando porque numa das audiências que nós realizamos no estado um absurdo recebem denúncias não vou citar aqui o município para não expor municípios não é na gestão atual com gestão anterior onde o prefeito municipal é autonomia dele é prerrogativa do prefeito ele nomeou no município na coordenação da mulher dois homens que estavam enquadrados na lei Maria da Tempo nós recebemos as denúncias isso aqui está acontecendo aqui em Alegreta então não pode se o prefeito municipal de Alegreta até gostaria que estivesse aqui isso não pode não é admissível isso se o cidadão está enquadrado na lei Maria da Tempo pode culpar é uma prerrogativa dele e a do prefeito mas eu acredito como que uma mulher que está sendo agredida sendo agredida ela ela vai procurar a coordenação da mulher para poder ser expressada eu sou por favor eu queria fazer o senhor falou nomeação a gente entendeu no caráter geral nomeando dentro do quadro não tinha entendido que era dentro da coordenação da mulher é coordenação da mulher então eu acho que foi mal entendido falei da coordenação da mulher claramente não pode então se isso estiver acontecendo como agora nos concursos públicos não pode nem tampouco participar ser nomeado se você está em juízo é o lei agora a questão da coordenação da mulher é que eu citei um município aqui do estado em que o prefeito havia nomeado indicado a pessoa para coordenação da mulher e os dois cidadãos estavam foi agora pois rejeições anteriores pois nós estamos no debate observando as regras eu quero ouvir então quem está representado está escalecido aqui o mal entendido não está acontecendo aqui em alegre obrigado ok obrigado vamos então ouvir uma salvação três minutos para secretário de assistência social por favor três minutos da palavra uma boa noite a todos o deputado Ayrton ficamos muito satisfeitos com o convite para comparecer hoje aqui uma boa noite a nossa presidente da câmara termínia ao bispo N ao delegado valeriano a todos os vereadores presentes o delegado Maurício a ONG Amoras que estão aí que também tem parceria com o município sempre juntamente com a nossa coordenação do CREAS você faz presente a coordenação do CREAS com grande satisfação hoje representando o nosso prefeito deputado que alegrete sim a gente está bem empenhado nós temos um trabalho no centro de referência especializada de assistência social CREAS onde tivemos várias ações mudando inclusive a dinâmica como atendimento a mulheres vítimas e neste ano de 2020 a gente teve 167 casos novos fora os casos que já estão acompanhados e em 2021 a gente já está com 80 casos e aqui também a gente tem outro projeto onde depois a coordenadora do CREAS a Daniela vai poder expor um pouco mais aos homens ofensores também a gente está fazendo esse atendimento precisamos sim ter esse olhar que é muito triste saber que acontece não só a violência física como o senhor falou mas aquela violência emocional aquela falta de respeito que realmente acontece até nas redes sociais com qualquer uma de nós a gente posta alguma coisa vamos lá fazer comentários estão atrás de um celular atrás de um computador não tem o mínimo de respeito então eu acho que a violência doméstica a gente precisa ter esse olhar essa atenção e deputado dar os parabéns pelo senhor fazer esse essa verificação em todo o estado como o senhor está passando por alguns municípios inclusive aqui em Alegrete a gente já encaminhou para a Câmara a alteração da lei do Conselho da Mulher onde uma lei que ela está um pouco defasada como a lei do Conselho Nacional a gente andou estudando então estamos sim em grandes ações o nosso prefeito tem esse olhar e todo o nosso secretariado também eu vou depois passar a palavra para a Daniela que ela vai poder expor no andamento como é feito esse atendimento estamos nosso representante do Craso Março também a porta de entrada para esse tipo de violência uma boa audiência a todos vamos ouvir a representante da Câmara Municipal representando o nosso presidente a vereadora a presidente desculpa presidente da Câmara Municipal de Alegrete quero aqui cumprimentar o senhor deputado Ayrton seja bem-vindo nessa casa quero cumprimentar os senhores vereadores que se fazem presente aqui os delegados da Polícia Civil da nossa cidade vejo o doutor promotor doutor Rodrigo também que está online as ONG Amora que se faz presente aqui e é um tema muito importante que é sobre a violência doméstica parabéns deputado por o senhor ter trazido essa audiência aqui na nossa cidade como diz que a violência não é só física mas psicológica eu tive muita experiência quando eu fiz um estágio na Polícia Civil três anos eu trabalhei lá e acompanhei muito a violência doméstica de ter contato com mulheres que o agressor agrediu e ela ia lá tirava a ocorrência teve um fato e ela foi assassinada na segunda-feira e a gente tem assim a gente trabalha na procuradoria da mulher aqui na Câmara graças a Deus a gente não tem nenhum caso ainda aqui específico mas a gente é procurado muitas vezes elas não querem denunciar mas isso é um tema muito importante eu acho que vai ser um debate muito bom essa noite e a gente acho que está aqui para ouvir e passar as experiências para as pessoas que muitas vezes elas têm medo de de a denunciar o agressor e eu acho que a gente tem que incentivar muitas vezes eu sou procurada mas elas não querem denunciar a agressão física então eu quero um bom desejar um bom trabalho e lhe agradecer a sua presença aqui nessa casa muito obrigado obrigado nossa presidente da Câmara Municipal de Alegre te afirmar a Conceição Martins vamos ouvir uma saudação do delegado de Polícia de Alegre de 1º DP representando representando a Polícia Civil delegado regional Valeriano obrigado senhor deputado parabéns pela iniciativa deputado Ayrton Lima seja bem-vindo a essa essa cidade e pelos cumprimentos pelo trabalho desenvolvido nessa área presidente firmina muito obrigado pela oportunidade mais uma vez na pessoa de quem estendo os cumprimentos a todo o corpo legislativo Bispo Enio Luciano Belmonte todos os amigos que nos acompanham aqui o que a gente percebe sob o ponto de vista indo lá para o final da história onde quando o pior acontece os órgãos de segurança entram em cena a Polícia Civil que sob o ponto de vista policial delegado Maurício o feminicídio é um crime que não tem grande dificuldade de alucidação porque na sua esmagadora maioria dos casos nós sabemos quem é o agressor juridicamente a situação está posta mas a gente tem que olhar para antes disso para antes que ocorra o feminicídio indo direto a um ponto para não me alongar que eu acho fundamental e importante nessa nessa sistemática é que necessariamente passa por um processo cultural nós temos que ensinar as crianças o que é a violência doméstica debatimos há pouco com a ONG Amoras ali na delegacia de polícia onde colocamos um cartaz deputado que eu acho que tem cinco metros quadrados é um enorme de um cartaz orientando as vítimas sobre o que é a violência doméstica então de forma a evitar eu acho que a divulgação do trabalho da ONG Amoras acerta muito nisso trabalhando a prevenção e sobretudo a todos que nos acompanham a educação porque as crianças que vivem num meio de violência muito provavelmente vão reeditar atos de violência no ambiente doméstico e familiar e tendo uma atenção especial para esse público nós estamos conseguindo diminuir a violência no futuro muito obrigado mais uma vez deputado por trazer a polícia civil para dentro desse importante debate muito obrigado doutor Valeriano delegado de polícia regional aqui civil de alegre eu falo um assunto realmente importante eu vim trazendo também esse assunto comentando nas nossas audiências públicas que tem que começar desde pequeno os meninos ensinar a respeitar as meninas a família é importante ela é fundamental nisso os pais são os primeiros a educar os seus filhos e muitas vezes eu já presenciei isso vai repreender os seus filhos e filho não faça isso mas no entanto ele é um péssimo exemplo para o seu filho péssimo então se você não quer que o seu filho faça dê o exemplo a isso aqui ensine a respeitar já vimos casos isso foi até noticiário onde a mãe levou o filho de volta na escola para agredir a coleguinha porque ninguém sabe o que aconteceu e a mãe em vez de procurar saber conversar dialogar ela levou o filho de volta à escola e abordou a colega a coleguinha para agredir quer dizer isso é indivisível na nossa sociedade muito bem colocado essa como também a reeducação do homem o homem precisa ser reeducado quero aproveitar aqui até para comentar foi no município de São Gabriel onde nós realizamos audiência pública e lá existe uma ONG de reeducação deste homem agressor quando ele é levado denunciado feito por logística e depois encaminhado para o magistrado no município e o juiz está para ele duas opções a primeira opção é se ele quer cumprir pena preso recolhido regime fechado ou se ou se ele quer frequentar uma ONG de reeducação 99% dos homens optaram em participar das aulas frequentes de reeducação e foi obtido um grande sucesso eu acredito que existe uma forma existe uma maneira de recuperar também esses homens agressores vamos ouvir uma palavra do nosso vereador bispo Enio Varsas boa noite senhor deputado Ayrton Lima boa noite representante da do nosso prefeito Márcio Amaral senhor Ariara boa noite presidente da Câmara vereadora Firmina os colegas vereadores delegado eu já posso dizer assim nosso nosso amigo Valeriano todas as autoridades eu sou delegado quero cumprimentar todas as autoridades que se fazem presente e agradecer por atenderem o convite e estarem aqui nessa noite hoje um dia muito importante para a alegria já recebemos hoje pela manhã que o governador do estado vice-governador muitas autoridades e esse é um assunto que desde que o senhor se elegeu deputado para quem não sabe deputado Ayrton Lima é pastor da igreja quadrangular da igreja de qual eu pertenço e até as pessoas me perguntam o que que o deputado está sempre apoiando o seu gabinete está a razão nós frequentamos a mesma igreja somos pastores da igreja quadrangular e esse assunto nos fez também ir a Brasília esse assunto fez nós recriarmos aqui na casa a comissão da qual a presidente Termina faz parte junto com a vereadora Edileuza e eu porque é um assunto muito importante muito que deve ser muito debatido como já foi dito aqui também ensinado desde o berço a respeitar a mulher a respeitar os idosos e eu só quero agradecer pela sua presença sua disponibilidade por estar aqui no nosso alegre e dizer seja bem-vindo senhor e toda a sua equipe obrigado deputado Ayrton obrigado vereador bispo Enio Bastos eu creio que está aqui presente eu vou apresentar brigada militar nós não temos da OAB sessão alegrete vamos ouvir então uma salvação fazer uso da palavra uma salvação representando a OAB sessão alegrete boa noite senhor deputado saudação faz a OAB sua presença na cidade alegrete presidente firmina soares companheira e amiga representante prefeito municipal sua amiga também em ar vereador bispo que traz esse importante assunto para esta casa e para essa comunidade delegado valeriano a saudação represento aqui a presidência da OAB de alegrete presidente Waldir Freitas saldo também a todos os demais vereadores pessoas presentes que vem discutir aqui deputado quando nós olhamos no dia a dia o noticiário o que que nós vemos a impressão que nós passa o noticiário é que lá no oriente lá naquelas regiões mais áridas existe o maior número de desrespeito aos direitos das mulheres mas se nós formos olhar as estatísticas da ONU nós vamos ver que o Brasil hoje está em quinto lugar em termos de feminicídio atrás apenas de El Salvador Colômbia Guatemala e Rússia e aí nós vemos que o problema não é só cultural deputado é um problema de comprometimento que nós temos que ter todos inclusive a instituição Estado para combater este tipo de ação o que que nós temos a OAB por exemplo buscou junto à ONU um debate internacional a partir de 2009 através do presidente Santa Cruz de um debate internacional porque preocupa a OAB que tem por responsabilidade não só defender as prerrogativas dos advogados mas também defender os direitos individuais de todo cidadão brasileiro como instituição preocupa esta situação que nós vivemos por isso a importância deste debate a importância de se trazer isso aqui para a instituição como a Câmara porque ela tem que buscar junto ao poder a instalação por exemplo de uma casa de amparo do município para as mulheres que causam violência porque muitas vezes elas são levadas a voltar para casa ao convívio deste violentador porque não tem onde separar tem a questão econômica mas é fundamental como disse o delegado como já foi relatado aqui que nós começamos na base a partir da valorização da educação em todos os âmbitos a partir da criança mas sobretudo também deputado trabalhar mais essa questão por exemplo a lei do feminicídio considerou o estupro como como crime hediondo e o que que tem acontecido em alguns casos e não é e não podemos generalizar de que quando chega a mulher a fazer o registro às vezes não é considerado estupro então este cuidado que ainda nós temos que ter porque existe na cultura do homem no caso de que a mulher está sujeita a ele e muitas vezes os homens ainda acham que ela é um bem dele não um bem material e não um bem como companheiro de amor é a nossa mensagem que nós temos aqui na UAB dizer que temos uma comissão de direitos humanos instalada na subsecção de alegres com a comissão especial da mulher e que estamos à disposição na UAB para esse apoio a todos obrigado doutor Henrique está conosco também de forma híbrida a nossa colega deputada Fran dos homens deputada Fran gostaria de dar uma saudação estamos em audiência pública se tiver pode abrir a câmera e cumprimentar os nossos os nossos convidados nesta audiência pública e também temos o promotor de justiça que está de forma híbrida doutor Rodrigo Piton doutor Rodrigo também pode dar a sua saudação participar aqui nesta noite estão me ouvindo na casa estamos me ouvindo perfeitamente pode falar doutor perfeito presidente da comissão de direitos humanos da Assembleia Legislativa deputado Ayrton Lima vereadores da casa Legislativa de Alegrete prefeito municipal Márcio demais autoridades presentes boa noite parabenizo vossa excelência pela pauta da audiência pública agradeço o convite pois atuo como promotor de justiça criminal em Alegrete semanalmente nos casos de violência doméstica entendo extremamente pertinente a pauta da audiência e desejo nessa oportunidade um ótimo trabalho a todos obrigado doutor pela sua participação conosco aqui também da professoria pública doutora Amanda da Gama doutora Amanda está presente aqui não está presente e temos também os demais convidados fazer uso da palavra o vereador Eder Fioravanti está presente não está vereador Jaime Duarte Jaime Duarte por favor vereador senhor deputado senhora presidente secretariada representando executivo delegado valeriano delegado Maurício colegas vereadores servidores dessa casa plateia aqui presente muito boa noite a todos ouvindo aqui deputado atentamente as suas palavras e os demais quero lhe cumprimentar o senhor cumprimentar o nosso colega aqui da casa bispo Enio por essa iniciativa da audiência pública a tratar da violência contra a mulher como bem falou doutor Sivis o nosso nosso país o Brasil ele ocupa a quinta posição mundial em feminicídio isso já é uma coisa grave e eu ouvindo aqui deputado o que o senhor falou realmente eu entendo também que a educação ela tem que vir de berço ela tem que vir desde os primeiros passos os pais a primeira responsabilidade ela se dá na família em casa ensinar os seus filhos a como respeitar a como pedir favor com licença coisas que não se vê hoje em dia se vê raramente isso eu fui de um tempo que eu dava até bênção para os meus vizinhos aprendi com meu pai e o que se vê hoje é preocupante mas e com iniciativas como a do senhor com pessoas homens e mulheres comprometidas em fazerem a coisa certa eu ainda acredito que nós podemos fazer a diferença sim quero mais uma vez então lhe parabenizar e dizer que estamos juntos nesta causa é uma preocupação que não é de um é de todos nós é das autoridades da polícia civil militar enfim de todos nós políticos também temos essa grande responsabilidade de ser interlocutor de transmitir para as pessoas fazer com que elas entendam que precisamos voltar lá atrás e ter aquela educação que nós aprendemos com nossos avós com nossos pais para que a gente venha colaborar para ter um mundo e uma sociedade melhor seria essa das palavras muito obrigado pela oportunidade obrigado vereador vamos então começar com os nossos palestrantes temos aqui três palestrantes que terão um período de 10 a 15 minutos pela ordem nós vamos começar com a secretaria municipal de promoção e desenvolvimento social Iara Calferati Gonçalves Sagundes e a senhora Daniele do CRAS e CRES depois o presidente da ONG Amoras advogada senhora Ingrid Machado urbanico e por último terceiro delegado de polícia civil doutor Maurício Arruda titular do primeiro DP de Alegreja então por favor Iara você é a primeira palestrante você tem 10 a 15 minutos é tá bom pode passar para a Daniela onde ela tem os dados vai fazer a nossa coordenadora do CRES pode falar no seu local então por favor queira fazer uso da tribuna para o enquadramento aqui como a nossa primeira audiência pública híbrida então está sendo como modelo para todas as comissões na Assembleia Legislativa por favor você tem de 10 a 15 minutos uso da palavra boa noite boa noite boa noite boa noite deputado muito obrigado por essa vinda alegre e essa proposição dessa importante audiência pública em nome do deputado agradeço então a recepção da casa o presidente Firmina em seu nome e os demais vereadores quero deixar também a minha gratidão e reconhecimento aos meus colegas servidores do município secretariária secretária da pasta colega Márcio do CRAS as gurias ali da ONG Amoras também sempre muito parceiras na atuação dessa importante causa que é a violência contra a mulher também saúdo as demais autoridades e aos demais presentes eu estou aqui hoje então como representante do CRAS o CRAS ele é o centro de referência especializado de assistência social quero deixar registrada a minha gratidão a toda a equipe que trabalha comigo nessa incansável causa eu diria nessa importante luta nós temos na nossa equipe então profissionais assistentes sociais psicólogos temos o nosso advogado o motorista o pessoal do administrativo o estagiário toda a equipe que se faz incansável nas diversas intervenções que são necessárias para a gente enfrentar essa causa o CRAS ele não trabalha apenas com mulheres inclusive o município ele está com a proposição está estudando a proposta do CRAN o CRAN sim ele é o centro de referência de atendimento a mulher inclusive eu acompanhei a secretária Yara em uma viagem a uruguaiana onde a gente conheceu a estrutura do CRAN e aí está pensando aqui para que seja posta no município além da questão de violência contra a mulher nós atendemos violência então contra crianças adolescentes o público de adolescentes infratores né adolescentes em ato infracional idosos vítimas de violência questões contra racismo LGBT e também estamos com a proposição de atendimento aos homens ofensores uma importante sinalização na verdade da lei Maria da Penha temos um fluxo bem definido com o poder judiciário com a delegacia de polícia saúdo aqui os delegados com quem a gente tem contato muito próximo né porque sim são situações urgentes e necessárias e que não podem esperar o CREAS ele recebe essas demandas dos demais serviços da rede identificou se a situação de violência se encaminha para o CREAS para trabalhar dentro da política pública de assistente social nós somos a complexidade especial temos na base então por exemplo os centros de referência de assistente social que são os CREAS né assim como também temos na base da política pública de saúde as ESF que são as estratégias de saúde da família e também poderíamos caracterizar na base para evitências e as as a a a a a Legenda Adriana Zanotto 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 Esse curso se chama Grupo Reflexivo de Gênero Então a gente teve essa formação para ter esse trabalho com os homens ofensores Vocês bem falavam da questão da reeducação A questão não é, por exemplo, só atender aquele homem Para que ele não cometa essa situação de violência com a mesma mulher Com os filhos, enfim Para que também não entre em outros relacionamentos E que isso se torne cíclico Em 2021, até esse mês de julho Nós já tivemos, né, de atendimentos do CRIES 1.109 casos Então na verdade ele tem mantido mais ou menos uma constante Assim do ano de 2020 para 2021 De mulheres especificamente 80 e de homens ofensores 50 Esse fluxo que antes eu mencionava A mulher, por exemplo, ela chega na delegacia do CRIES Ela vai fazer o seu registro inicial de Maria da Penha De imediato o pessoal da delegacia então encaminha para o Poder Judiciário E esses, por sua vez, também já encaminham para o e-mail do CRIES Então independente se a medida protetiva ela foi deferida Ou ela foi indeferida Nós já conseguimos acessar essas informações Para conseguir realizar esses atendimentos, né Se, por exemplo, a mulher Ela não vai para o atendimento Por voluntária, né Por sua própria iniciativa Nós temos, inclusive, o instrumento da busca ativa Seja por telefone, seja por visita domiciliar Nesses casos que a gente vê que são mais graves, né Quanto aos homens, o encaminhamento já é um pouquinho diferente, né O doutor Rafael, magistrado, então, da vara criminal Ele já condiciona, né Ou seja, quando dá audiência de penha Que o pessoal também do CRIES faz presente O pessoal da ONG agora vai participar Os homens, eles precisam levar o comprovante De que estiveram no serviço E caso não forem, isso pode caracterizar, então Um descumprimento de medida profetiva Na verdade, esse intento é para que realmente Esse atendimento, ele seja realizado E essa reeducação seja proposta, né Tivemos também No cenário pandêmico Tínhamos essa proposição De que atenderíamos os homens em grupo E essa foi a formação que a gente teve No Tribunal de Justiça Como tivemos o cenário pandêmico Pensamos de que maneira que vamos nos adequar Enquanto município Para que consigamos realizar esse atendimento Mesmo no período pandêmico Então tivemos a ampliação, né Conversamos com a secretária da pasta Essa conversou com o prefeito Tivemos a ampliação da carga horária técnica De uma profissional Que ela está realizando os mesmos atendimentos Que realizaria no grupo De maneira individualizada Então, o homem ofensor, ele chega no CRIES Passo inicial é a realização da entrevista de anamnese Nessa entrevista se avalia Se ele tem o perfil para atendimento no grupo Ou se ele precisa de um encaminhamento Para um serviço especializado Por exemplo No uso exacerbado de substâncias psicoativas Ele é encaminhado para o CAPS-AD Quando se tem alguma questão de doença Ou de transtorno mental Ele é encaminhado para o CAPS-2 Então, esse projeto de atendimento aos atensores Ele não é um projeto único Da política pública de assistência social Nós temos a participação Bem expressiva também da secretaria de saúde Eu acho que basicamente Então, essa foi a minha proposição de fala Gostaria de explicar para vocês Um pouquinho do funcionamento do serviço Que está lá na ponta Que está ativamente trabalhando Com essas mulheres Com esses homens Com essas crianças Que estão aí dentro do grupo familiar E nos colocando à disposição Também aproveitando A audiência pública Para conseguir divulgar Os canais de comunicação De denúncia O Centro 80 A delegacia de polícia Para chegar no CRIES Não precisa ter o registro De boletim de polícia A mulher pode ir lá voluntariamente Por demanda espontânea Pode ir lá dizer Olha, estou passando por uma situação De violência doméstica Gostaria de receber o atendimento Então, que o boletim de ocorrência Ele não é prerrogativa Para o atendimento Pode, no decorrer Desse acompanhamento Que a mulher consiga se empoderar E daí sim Registrar o boletim de ocorrência E solicitar as suas medidas Protetivas Inclusive com o afastamento do lar Então, é um trabalho continuado Que incansavelmente A nossa equipe atua E eu agradeço A importante decisão De vir nessa audiência pública O convite Ao nosso serviço E nós estamos à disposição De toda a comunidade Eu gostaria de fazer uma pergunta Aproveitando a Eu sei se eu comento Nessa sua palestra Se um vizinho Procurar vocês Fazer a denúncia Vocês Vão veriguar Ou encaminham Para a polícia civil Obrigada A denúncia de um vizinho Porque às vezes A própria mulher Não faz a denúncia Faz um vizinho De forma anônima Inclusive De forma anônima Ele pode Ser feito Pelo diz que sim Tem instruções Que fazem Pelo 180 E no próprio creias E essas verificações Elas não vão ocorrer Apenas No caso De mulheres Muito corriqueiro Que as situações Também acontecem Com idosos E assim A gente se organiza Dentro da política Pública de assistência O CRAS Acaba sendo Uma importante Porta de entrada Dessa política Então a gente se organiza Ou vai o creias Ou vai o CRAS Ou vai em horários Fora de hora A equipe da abordagem social Mas nenhuma denúncia Que chega até a nossa Política Fica sem verificação Eu vou colocar um pouquinho Dani Sobre também O nosso projeto Onde a gente está Com as mulheres Profissionais O apoio Junto com a Sede Tur Que a gente Acabou de fazer Joia O projeto Anitas Nós tivemos a divulgação O secretário Foi em maio Desse ano Lá no Salão Azul Centro Administrativo Ele é uma proposição Da Sede Tur Que a Secretaria De Desenvolvimento Econômico Junto ao Creias E a política Pública Da assistência social Da gestão Da secretaria Que os casos De que a gente Atende De violência doméstica No Creias E que a mulher Ela tem alguma Questão de econômica De empoderamento De vontade De crescimento pessoal Enfim A gente referencia Ela Proassessuas Proassessuas É o mundo De trabalho Aí o pessoal Ele ajuda a fazer Currículo E encaminha Para cursos Profissionalizantes Para vagas Estágio E também fizemos O encaminhamento Para a Sede Tur Naquelas que tem O desejo Do empenedorismo Na semana passada A secretária A senhora Bem lembrou Do projeto Anitas Eu também Recordo agora Da inauguração Da sala Fides Na secretaria Na polícia civil Que nós também Estivemos presente Que já é um diálogo Na verdade Que a gente tem Há algum tempo Da boa marca De atendimento Da polícia civil Inclusive com reorganização E claro A gente que A delegada Vai falar sobre isso Mas acredito Que é toda Uma comunidade Os serviços Que realmente Estão imbuídos Para melhorar Esse atendimento Muito obrigado Obrigado Então Vamos ouvir A presidente Da ONG Amoras Doutora Ingrid Machado Usa da palavra Dez minutos No máximo 15 minutos Boa noite Boa noite a todos E todas Presentes Novamente Agradeço O convite E a oportunidade De estarmos aqui Falando sobre Um tema tão importante Que é a violência Contra a mulher Fico feliz De ver a casa Cheia de homens Debatendo esse assunto Mas ao mesmo tempo Fico um pouco triste Porque sinto falta De mais mulheres Sinto falta De outros grupos Outros coletivos Que temos no município Que lidam Que tratam Das lutas feministas E sobre a violência Mas de qualquer forma Agradeço A apresentação A todos Numa sexta-feira à noite Estarmos discutindo Esse tema Já fico feliz A ONG Amoras Surgiu justamente Pela necessidade Que a nossa Ex-presidente Fundadora da ONG Velize Viu ao trabalhar Numa ESF do município Como dentista E ela recebia Denúncias de mulheres E reclamações De mulheres Que eram vítimas De violência E não sabiam Como agir Não sabiam O que fazer E ela angustiada Resolveu Fechar parcerias Com outras profissionais Para criar a ONG Nós somos um grupo Atualmente De dez mulheres Mais ou menos Com as profissões Mais variadas Trabalhamos de forma Voluntária Não recebemos Verbas públicas Vivemos de doação Mas estamos conseguindo Fazer o nosso nome E nosso trabalho No município A ONG tem quatro anos De formação E neste período Nós já desenvolvemos Vários projetos Importantes Parcerias Como o CREAS A Polícia Civil Óbvio Infelizmente Ainda não conseguimos Doutor Civil Inclusive Falo que fiquei Muito surpresa Em saber Que a Comissão Da Mulher Está atuante Não era sabedora Fiquei feliz Em saber Mas dentro Destes quatro anos Nós desenvolvemos Projetos Voltados Para o empoderamento Da mulher Para dar condições Para ela sair Da relação De violência Nós temos Uma parceria Com a escola Neita Ramos Que é do município Que fornecem Cursos gratuitos Profissionalizantes Para essas mulheres Nós temos vagas Destinadas Para as vítimas De violência Da ONG Nós promovemos Cursos 100% Material doado Pela ONG Também Nós fazíamos Acolhimento afetivo Para o nosso trabalho Embora nós tenhamos Psicólogos Na ONG Não é o trabalho Técnico O técnico É do CREAS O nosso É mais o abraço É o dizer Que tu não está sozinha Parabéns Por ter denunciado Começo o senhor Falou dos dados Do município Do estado E eles ainda São baixos Me digo Que embora Alarmantes São baixos Porque muitas mulheres Encontram dificuldade De denunciar Um dos motivos Não se reconhece Na situação De violência Por ela ser Comum Ela é Naturalizada As pessoas julgam Aquela mulher Que sofre violência Ah, alguma coisa Ela fez para merecer Por apanhar O que será que ela fez Para o marido Bater nela Nós ouvimos ainda Em 2021 Esse tipo de julgamento Da vizinhança Dos parentes De outras mulheres Inclusive Que julgam Aquela mulher E não se reconhecem Também vítimas Muitas vezes As que julgam São vítimas De violência psicológica Por exemplo Na delegacia De polícia Estamos trabalhando Delegado Valeriano Pelo atendimento Humanizado Das mulheres Mas até pouco tempo atrás Na delegacia Ela enfrentava julgamento Tudo é novo Mas não vai dar em nada Já tem um monte De registro Uma mulher Vítima de violência Agredida pelo seu Companheiro Após o registro Na delegacia Vai chegar Para fazer um exame De lesão De corpo de delito E ela vai ser Atendida por homens Por três homens Um médico legista E dois enfermeiros Que são os mesmos Que atendem Uma vítima de estupro Inclusive Daí perguntam Ah, mas é só denunciar É fácil Não é fácil Para uma mulher Chegar Num órgão Ser recebida Exclusivamente Por homens Após ter Sofrido Uma violência Então São esses detalhes Que fazem Os números Embora altos Não serem Tão altos Quanto deveriam Porque nós recebemos Pela ONG Muitas denúncias Através Das redes sociais Enfim E a gente incentiva A denúncia O nosso trabalho Voltado para isso Inclusive a campanha Que o delegado Valeriano Falou Que colocamos o banner Hoje Incentiva a denúncia Da mulher E da comunidade Nós colocamos Neste banner O que ela pode denunciar Que tipos de violência Que ela pode denunciar E o que ela pode pedir Ao fazer a denúncia Vou fazer uma pergunta Mediante O que você está falando Que é atendida As mulheres Fazer denúncia Por homens Para homens Isso dificulta As mulheres Procurarem Com certeza Dificulta bastante Porque a gente não sabe O trauma Que cada uma carrega Eu não sei O grau de violência Psicológica Que ela sofreu Para enfrentar um homem Que provavelmente Vai julgá-lo Não estou dizendo Que são todos Mas provavelmente Ela vai Isso não contribuiu Para proteger Esse agressor Isso não significa Que também pode ser protegido Não entendi essa pergunta A pergunta faz o seguinte Que o fato De elas não procurarem Achando que Estes A quem ela está procurando Possa proteger também Esse agressor Muitas acreditam Inclusive porque O próprio agressor diz Ah, eu conheço Fulano Não vai dar nada Ah, eu sou importante Na cidade Não vai me acontecer nada Estamos provando Que acontece Inclusive Com o trabalho Junto da polícia Conhecido judiciário O doutor Rafael Ele prova Que vai dar Independente de quem for Mas na nossa cultura Ainda existe O pensamento Ah, ele é conhecido Ele é um empresário Conhecido na cidade Enfim Não vai dar em nada Elas escutam Elas escutam muito isso Elas sofrem ameaças Que a gente não conhece A pessoa que está atendendo Não sabe Por que ela está carregando Muitos ameaçam De tirar a guarda dos filhos Se tu denunciar Eu vou te matar Vai ser muito pior E que segurança A mulher vai ter Chegando numa delegacia Fazendo o registro Do agressor Contra o agressor Né Encontrando homens Sei que é difícil Termos sempre mulheres À disposição Seria o ideal Com certeza Mas aí não é culpa Da delegacia De todo o sistema Enfim Mas isso dificulta bastante Inclusive nos casos De violência sexual A violência sexual A gente sabe Conhece o estupro Do desconhecido A gente ouve falar muito Mas o estupro marital Não é comentário Muitas vezes a mulher É estuprada pelo próprio marido E ela tem que denunciar O próprio marido Por estupro Né E ela Foi A agressão foi tanto Ou pior De que um estranho na rua E ela vai chegar E vai fazer um exame De um estupro Com homens Confiança ela vai ter Né Então dificulta Dificulta bastante Não são tão grandes As denúncias Uma vez eu ouvi Da doutora Lilian Que era juiz E que tinha negrete Que ela dizia Quando aumentam Os casos de furto Por exemplo É preocupante Quando aumentam Os casos de violência doméstica É bom É sinal que as mulheres Estão tendo coragem De denunciar Né A Daniela referiu A campanha que foi lançada Hoje Ela é justamente Nessa questão de informação É dizer para a mulher Que ela deve denunciar Onde procurar Em todos os banners E cartazes Tem o telefone da ONG As redes sociais O 180 O 190 O endereço do CREAS Justamente para denunciar E também E também a gente A gente já dá Colocando O que que ela pode Quando eu chegar Na delegacia O que que eu posso Pedir aqui A questão do porte De armas mesmo Ela já poderia pedir A suspensão Do porte de armas Não a revogação Mas a suspensão Já era prevista Na lei Maria da Penha Mas muitas não sabem Muitas mulheres Não sabem Que elas têm direito A preferência E transferência No serviço público Ela pode ser transferida Com preferência Para qualquer lugar Né Em caso de necessidade Inclusive Vereadora Newton O projeto Da preferência Para vaga escolar É muito importante Porque não adianta Eu tirar a mulher De um bairro E deixar o filho lá E ela ter que levar A criança Para o bairro Do agressor O projeto Do vereador Hamilton Assiste dar preferência Em vagas de escolas E creches Para filhos de vítima Né E como a lei Permite Essa transferência De serviços Inclusive Na forma seletista Não só No serviço público Se ela tiver Um emprego De carteira assinada Ela tem direito A se afastar Do emprego Por um período Muitas pessoas Não sabem Então a gente Faz esse serviço De informação E parabenizo Inclusive Pelo projeto Recentemente Pena que não Tem de presidente Da brigada aqui Ficamos sabendo Que a Alegrete Poderá ter Uma padruda Da Maria da Penha Deputada Fernanda Melchione Esteve aqui Semana passada E nos deu Essa notícia De destinar Uma verba Para a aquisição De uma patrulha O senhor Tinha referido Antes Exatamente Eu Até inclusive Doutor Ingrid Eu Tive uma posição Contrária Nessa questão Da retirada Da mulher Do recito Tem que ser retirada É ex Ou agressor Mas é O agressor Só que às vezes Não é suficiente Não temos Uma patrulha Maria da Penha Em Alegrete Ainda Tem que ser retirada Não a mulher Retirada Do seu ambiente Familiar Que é uma grande Controvedora Na educação Dos filhos Da criança Ela está ali Presente 24 horas E ela Tem que ser retirada Dentro do caso Na verdade O agressor Projeto de lei De nossa autoria De nossa autoria Tramitando Na assembleia Em relação Bem parecida Dessa questão Se ela tem Emprego público De Ter a oportunidade Da transferência O projeto De lei De nossa autoria Que tramita Na assembleia Já passou Na CPJ É Da questão Escolar Quando a mãe É retirada A companheira Exposenta Os filhos Ficam Distante Esse convivismo Esse relacionamento Nós Estamos Trabalhando Junto a casa Para aprovação Dessa lei Mas eu acredito Que Esse agressor É ele Que tem que ser Mas na verdade Pela lei Maria da Penha É ele que é afastado Mas às vezes O papel não resolve Como eu falei Agora há pouco Nós não temos Uma patrulha Maria da Penha Aqui em Alegrete A polícia civil Faz o trabalho dela Quando é feito O registro Faz O judiciário Faz o dele Faz Mas às vezes O agressor Volta E acaba matando A mulher Ou agredindo Novamente Muitas famílias Moram na residência Dos pais Do agressor Por exemplo Moram as famílias Todas juntas E a mulher Não tem Para onde ir Infelizmente No município Ainda não temos Uma casa de acolhida Que se faz Muito necessário Pois é Eu ia perguntar Sobre isso também Não temos Um abrigo Não existe Específico Para mulheres Vítimas de violência Não E o projeto Existe Existe um projeto De ressocialização Também aqui no município Feche agressor Sim Como a Daniela falou É desenvolvida Pelo CREAS Sobre a casa de acolhida Deputado A gente tem O projeto Da casa de acolhida E hoje A gente tem Um local Sim Na emergência Delegacia Já tem Ocupado Com CREAS E várias Mulheres Foram acolhidas Juntamente Com seus filhos Não são separadas De eles Inclusive A gente até Nem fez divulgação Porque Não divulga Pelo risco Que elas correm É um município Pequeno Todo mundo se conhece Na hora Da emergência Qualquer um Do serviço A delegacia Tanto A brigada militar Ou o plantão social Imediatamente Leva Já tivemos Várias Que foi encaminhada Retornando Ou para o seu município Que está em passagem Ou voltando para casa Até que o agressor sai Então Perdão Deputado É tão secreto Que a ONG Não sabe Ingrid Por gentileza Pois é Na verdade Não 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 A ONG Só um momentinho Me permite O CREAS Tem esse Faltou falha Se foi Vereador Até eu não vou Para esse lado De a União A gente está aqui Hoje para somar Todo mundo junto E quero lhe dizer Se o CREAS Sabe Se a ONG Precisar Com certeza Procurar A gente vai ser Bem atendido Secretária Na verdade Mas uma casa De acolhimento Para mulheres Não existe Existe um local Provisório Que está sendo utilizado Para abrigar mulheres Na emergência Eu disse Que a Alegrede Não tinha uma casa De acolhida Para mulheres E não temos O edital Saiu deserto Nós olhamos O edital Que teve E não tinha condições Saiu deserto Não teve Então não existe Uma casa De acolhida Para mulheres No município De Alegrede Foi o que eu falei Ou seja Tem que ter Algo com Infraestrutura Com a infraestrutura Para dar uma assistência Nós conhecemos Inclusive Uma casa De acolhimento Em Porto Alegre Secreta Também Que as próprias Mulheres Que residiam Com seus filhos Elas mantinham A organização Da casa Só que tem que ter Uma estrutura Para isso Claro Tem que ser Um local secreto Óbvio Tem que ser Um local Com segurança Com certeza Mas hoje Não existe Uma casa De acolhimento Para mulheres Em Alegrede Existe um local Provisório E a gente até Abriu o edital Como a Ingrid falou E não teve Nenhuma pessoa Interessada Duas vezes E lá na casa Esse local Onde tem Toda a estrutura É atendido Pelos técnicos Do CREAS Imediatamente Está aí a Daniela Quando chegam lá O delegado Já ocupou Também Imediatamente Os técnicos Psicólogos Estendido Social Dão todo o apoio Sim, mas como eu disse Uma casa específica Não existe Não temos Um local Específico Para isso Temos um provisório E digo É muito necessário Porque tem que Finalizar o serviço Não adianta A polícia civil Fazer a parte dela O judiciário Fazer a dele A brigada Fazer a dela E não fechar Como eu disse Muitas vezes Não basta O papel Não basta O agressor Ter a medida protetiva Ele não vai respeitar Se ele não respeita A mulher A mãe Dos filhos dele Ele não vai respeitar O papel Tenho só mais um tempinho Ainda Tendo em vista Só para dizer também Que nós fechamos Parcerias com algumas Empresas na cidade Para colocação de mulheres No ambiente de trabalho A empresa Peruso Nos forneceu Uma vaga Para uma moça Que é deficiente auditiva E precisava Daquele emprego Para sair Da situação de violência Então eu acredito Que como disse As secretárias Estamos aqui Para somar Quanto mais os serviços Se unirem E a cidade A comunidade Se unir Na causa Mais vai funcionar Porque Quanto mais coisas Existirem voltadas Para isso Melhor para a gente Melhor para o seu trabalho Delegado Melhor para o seu trabalho Dane Para o de vocês também Então E mais uma vez Infelizmente A gente precisa Estar discutindo isso Nós gostaríamos Deputado De ter Chegar o dia Que a gente não Precisa estar Numa sexta-feira De noite Discutindo respeito Porque é isso Que eu acho Fundamental Na questão de violência E respeito Obrigada e boa noite Obrigado Doutora Ingrid Eu Eu quero agradecer A nossa Presidente Que está Prorrogando Os trabalhos Terá até as 20 horas Em mais 30 minutos Mais de meia hora E também Para a conclusão Do nosso relatório Delegado de Polícia Civil Doutor Maurício Arruda Titulado Primeiro Depende de Alegria Vou usar a palavra 10 minutos Mais de 15 minutos É o último Palestrante Em seguida Estaremos dando Encerramento Nós temos aqui O vereador João Também o Vereador Belmonte E o vereador Hamilton Hamilton Após Ao final Dessa última palestra Daria para vocês Dois minutos Obrigado Doutor A palavra está Com vossa Excelência Obrigado Senhor deputado Cumprimento Senhor deputado Ayrton Lima Presidente Da Comissão De Cidadania E Direitos Humanos Da Assembleia Cumprimento Vereador Enio Que teve a iniciativa De fazer essa audiência Pública Na nossa cidade Demais membros Da mesa Delegado Valeriano Delegado Regional Presidente Da Câmara Secretária Da Assistência Social Cumprimento A todos Bom Primeiramente Acredito ser Importante Fazer referência Que ainda No dia 7 de agosto Do corrente mês Completou 15 anos Da lei Maria da Penha Essa lei Obviamente Foi um marco No combate A violência Psicológica Violência física Violência emocional Em todas as suas formas Contra a mulher Mas é importante Também Fazer referência Que a lei Não pode ser Um fim Em si mesmo Ela Isoladamente Não resolve Problemas A lei Prevê Por exemplo A rede De acolhimento E eu Aqui trabalho Com todas Seja com a ONG Seja com o CREAS Seja com a Secretaria Existência Social Posso dizer Com muito orgulho O quanto A gente consegue Hoje Ter um bom Alinhamento Na cidade O quanto A gente busca Desde o registro Da ocorrência No plantão Até quando A pessoa Até quando o caso É investigado E é concluída Uma investigação Que vai para o Ministério Público Vai para o Poder Judiciário Como a gente Busca com muito Empenho Com muito trabalho Resolver Hoje em torno De 40% Das ocorrências Que chegam Na delegacia São vinculadas A questões De violência doméstica Então hoje Isso seguindo Diretrizes Estabelecidas Tanto pela Secretaria De Segurança Do nosso estado Como o senhor Referiu Nossa chefe de polícia Delegada Nadine Os casos De violência doméstica São sempre Uma prioridade Tivemos um grande Avanço Nesse tema Com as Deliagacias Especializadas De atendimento A mulher Infelizmente Ainda não temos Uma especializada Na cidade De Alegrete Esperamos em breve Contar Para que a gente Possa atender Com ainda mais Qualidade Essas pessoas Que procuram Porque a gente Atendendo A gente sabe O quanto Aquela mulher Já teve um caminho Muito difícil Para chegar Até ali E naquele momento De vulnerabilidade Extrema Quando ela Criou coragem Para denunciar Às vezes Uma violência Que é de anos Então a gente Sabe o quanto É necessário A gente Dar uma atenção Dar um tratamento Adequado E muitas vezes Responder Aqui Também falo em Alegrete Vai falar ainda Do promotor De justiça Acredito que O juiz da comarca Também fale Casos assim Quando saem Da delegacia Uma mulher E pegando um gancho Do que o senhor falou Se um vizinho fala O caso Será atendido Uma das primeiras Diligências Que se fará É tentar localizar A mulher Fazer ela vir Na delegacia Muitas vezes A gente vai buscar Ela em casa Para que ela possa Se ouvir A longe Do suposto Para o agressor E a denúncia Vai ser Enfim Avaliada E a partir Da tomada Do depoimento Dela Esclarecimentos A gente fará Diligências adequadas Ao relato Enfim E muitas vezes Aqui Caso de violência doméstica Quando chega Na delegacia Muitas vezes No mesmo dia Já é O delegado Já analisou Já foi Para o judiciário E o judiciário Muitas vezes No mesmo dia Já deferem Ou indeferem As medidas Então isso Posso dizer Que muitas vezes Anda muito Razoavelmente bem Aqui na nossa cidade Está aí As meninas do CREAS Que a gente tem Uma linha direta Então Acredito que aqui Sim Podemos dizer Que ficamos orgulhosos Desse trabalho Bom Com relação Também gostaria De fazer referência Porque ainda Nessa semana Tivemos Uma reunião Na delegacia Onde nós Analisamos Algumas medidas E propusemos Também mudanças Porque sempre É importante Que a gente busque Formas de melhorar Esse atendimento Com relação A questão Do plantão Que a presidente Da ONG Falou Infelizmente O plantão Ele é 24 horas Mas nem sempre Tem mulheres Em todas as equipes A gente busca A polícia Oferece muitas vezes Treinamento Para que Independentemente Do profissional Que está lá O sexo Do profissional Ele possa fazer Um atendimento Adequado Quando tem mulheres Nas equipes De plantão Normalmente são elas Que atendem Justamente Para tentar facilitar A pessoa Que está ali Vítima Enfim A comunicação Mas Então não é Um atendimento Exclusivo Por homens Depende Da dupla De plantonistas Que está lá Mas independentemente De quem está lá Sempre é um atendimento Que a gente busca Cada vez mais humanizar Bom Então Não querendo Me alongar Nos números Aqui da nossa Cidade Como eu disse Em torno de 40% São casos De violência doméstica Esses números São sempre Uma prioridade Com relação Aos casos De feminicídio O ano passado Tivemos um caso E esse ano Ainda Felizmente Não tivemos Ainda há um caso Que está sendo investigado Para nós Podermos enquadrar Ou não Mas esse tipo De caso Enfatizo É sempre Uma prioridade Da polícia civil Obrigado Doutor Maurício Arruda Eu Quero dizer Que a nossa Chefe Percebida Do estado A delegada Doutora Ela implantou 40 salas Das margaridas E a sala Das margaridas É uma das Principais Políticas Públicas Da polícia civil No enfrentamento A violência doméstica E familiar Contra a mulher É um espaço Reservado Privativo E acolhedor Onde são registradas As ocorrências Policiais Oitivas Oitivas das vítimas Bem como O pedido De medidas Protetivas E demais Ações Para fazer Parte da lei Maria da Peio E se o município De Alegrete Não foi contemplado Ainda Ainda com Ainda com Salas Das margaridas Nós vamos Solicitar Junto A chefe Polícia Civil Para que Esteja implantado Aqui No município De Alegrete E depender Deste deputado Conte conosco Estaremos Trabalhando E apoiando As demandas Através Do nosso Vereador Bispo Enio Vasco Nós vamos Atender Ou procurar Fazer com que Seja suprimida Esta ausência E que boa Notícia Nós ouvimos Que estaremos Aqui Abrigada Maria da Peio Agora Uma coisa Importante Que eu quero Aqui Salentar Com os senhores Com as senhoras É fundamental Trabalhar em rede Porque Nós tivemos Audiencia pública Em município Que eu não quero Expor o município Mas que Cada um Se dividiu Para fazer o trabalho E o magistrado Juiz Que estava presente Com marca Ele disse Olha Muito bonito Um excelente Uma ONG E mais Outra instituição Todo mundo Trabalhava Mas ninguém Queria Trabalhar Em conjunto E ninguém Estava conseguindo Funcionar Ninguém Muito bem Estruturado O município Muito Importante Muito boa Sua estrutura E não funcionava Porque não Trabalhava Em rede E que aqui Uma das Grandes Sugestões Importantes É trabalhar Em rede É o poder Público Todo mundo Porque No final O resultado Mérito É de todos Não é de um grupo É de todos Nós precisamos E muito Lutar Para que Esse índice Essas estatísticas Elas caiam Para zero 100% Não tenha mais Mas eu gostaria De ouvir O promotor Rodrigo Promotor de justiça Rodrigo Então aqui De Para se manifestar Também Uma palavra Ele está na nossa Sala Híbrida Virtual Doutor Rodrigo Estamos ouvindo Bem na casa Estamos ouvindo Só abriu Só abriu A câmera Por favor Para que a gente Possa Abriu Ainda não 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 abriu Para que possa Ouvir também A palavra E agora Não Não conseguimos Apenas estamos Lhe ouvindo Vamos tentar De novo aqui Certo E Antes do Promotor Vamos ouvir Rapidamente Dois minutos A vereadora Milt Uma sondação sul Depois o vereador Itamar E o vereador João Ok Pode usar a tribuna Dois minutos Para que o Doutor Rodrigo Possa Sintonizar Sua câmera Bem rapidamente Até porque o tempo É exíguo A saudar a todos Na pessoa Do deputado Ayrton Lima Que de forma Desprendida Se propõe Andar pelos municípios Do Rio Grande Discutindo Importante tema Mas eu Escutando a todos E a todas A gente fica Rememorando Lutas do passado E lutas do presente Sobre esse tema E E recordo Que Tão logo Formado Eu me formei No ano de 87 Agora em novembro Faço 24 anos De formatura E tão logo Nos formamos Nós já passamos A integrar A comissão De direitos humanos Da Ordem dos advogados Do Brasil Sucessão de alegria E estivemos Muitas vezes Por N temas Na comissão De cidadania Direitos humanos Da Assembleia Que se não me falha Memória Foi que era Em 1980 E Já naquela época Claro Discutimos A questão Da violência Contra a mulher E não só A violência Doméstica Mas Já se discutia Aquilo Exatamente Como embrião Para aquela Que iria surgir Como uma redenção Na luta Pelos direitos Das mulheres Que é A lei Maria da Penha Com relação A A uma forma De redução Da violência Contra a mulher E Eu penso Que nesse tema Nós temos Que ter trabalhos Por vários Flancos Porque Eu sou um Profissional Do direito Que sou filiado Ao pensamento Da nova escola Jurídica Brasileira Fundada pelo Doutor Roberto Mira Filho Nos dias De 80 e poucos E Que tem como Insígnia Base O seguinte As fontes Do direito Diz a nova escola Jurídica brasileira As fontes Do direito Não estão Na doutrina Não estão Na jurisprudência E muito Menos Na lei As fontes Do direito Estão No seio Da sociedade Onde ele vai Se aplicar Então Ao mesmo tempo Que a gente Luta Na organização De mulheres De entidades Que façam A defesa Assim como A gente Se filia Na defesa Dos direitos Da mulher Como legislador E aí temos Este projeto Mencionado Pela colega Advogada Ingrid Urbanetto Mas penso Que este Trabalho Legislativo Que aqui Na Câmara De Alegrete Começou Mais efetivamente Com a Eleição Da Ex-vereadora Judete Ferrari Que a época Teve aprovado Aqui um projeto Muito interessante Que até penso Que seria Uma forma De tornar Tornar Esta regra Estadual Também Deputado Airo Que é a criação Da parada Fora do ponto Para mulheres Ou seja Esta mulher Vai indo No ônibus E Essa regra Se aplica Após As 22 horas Esta mulher Vai indo No ônibus E quando Ela vê Que é um lugar Que pode Ser prejudicial A sua segurança Ela tem o direito De descer Naquele ponto Que ela entender Mais seguro Para ela Sendo ou não Numa parada Fixa De ônibus Agora Nós temos Um projeto Aqui tramitando Que é esse Referido Pela doutora Ingrid Porque não Tem lá Na lei Maria da Tris Dispositivo Sem contar Que as competências São diferentes No nosso caso Nosso projeto É para a rede Municipal Onde as mulheres Que saem De casa Com seus filhos Elas têm O direito De matricular Numa escola Da rede Municipal Mais próxima Onde ela Estiver Ela passar Morando Mas para Concluir Então Concatenando Este entendimento Da nova escola Jurídica Com a nossa Atividade Social Não é só A nossa Atividade Legislativa É preciso Nós Raciocinarmos Da seguinte Forma Este direito Que vai se Aplicar Vai ter Como fonte O seio Da sociedade Onde ele vai se aplicar Nós temos Que trabalhar Dia a dia Nesse sentido Porque Se nós formos Olhar a questão Da desigualdade Entre a mulher E o homem Na sociedade Eu estou concluindo Neste espaço É preciso Que nós pensemos Que a mais-valia Que é aquele uso De mão de obra Por menos Ela se aplica Muito mais A mulher Nós acabamos De ter Uma reforma Trabalhista Que permitiu O trabalho Em condições Insalubres Da mulher Grave Coisa que não Havia antes Obrigado E isto Os órgãos Representativos De defesa Das mulheres Quase que não Se levantaram Contra E eu estou Concluindo Para dizer O seguinte É preciso Que nós Mudemos Sim Sim Não a questão Cultural Mas é preciso Que nós Passemos A mostrar Para a sociedade Que é preciso Lutarmos Contra Todas as Dispaldades Não só Em relação A mulher Mas também Contra o racismo Contra a homofobia E tudo mais Que trata As pessoas A menos Do que os direitos Que há previsão legal Muito obrigado Vamos então A palavra Do promotor De justiça Rodrigo Boa noite Deputado Estão me ouvindo Agora? Estão me vendo? Perfeitamente Me vendo e ouvindo Ah que ótimo Peço ver Porque infelizmente A tecnologia Muitas vezes Não surpreende E fui pego De surpresa Bom Seria bem breve Como promotor De justiça Da comarca Responsável Pela atuação Na Na Seara da violência Doméstica Familiar contra a mulher Apenas para Atualizar Os Os Senhores E vossas Excelências Na vara Criminal O A Do juiz Direito Rafael Estivarria Borba É exemplar E digno De referência Nessa Sobre Além De idade Embora não seja Uma vara Exclusiva De violência Doméstica Toda semana São pautadas Audiências Envolvendo Caso de violência Doméstica Melhor Contra as Mulheres Em regra Via de regra São de 20 A 30 Audiências Realizadas Por semana Contra a mulher Embora não seja Uma vara Exclusiva De violência Doméstica E não são Ocupados Os Outros Dias Porque Os Outros Dias Nós temos Dois Plenários Do Tribunal Do júri Por semana E um Dia Que sobra Para os crimes Ediondos Tráfico Homicídio E outros Crimes Semelhantes Então Eu tenho Que aproveitar E enfatizar A atuação Do doutor Rafael Estivarria Borba Demonstrando Que esses Processos Na comarca Possuem A devida Tramitação Detenida Por lei Até Destaco Que No âmbito Da violência Doméstica Familiar Contra a Mulher Na promotoria De justiça Essa atribuição É da promotoria De justiça Cível A primeira Promotoria Na qual Eu sou Substituto E que Embora eu Seja Substituto Faço questão De estar presente Todas as audiências De violência Doméstica Os processos De violência Doméstica Recebem a mesma Tramitação Prioritária Que os processos Criminais Então diariamente Eu despacho Tanto nos processos De violência Doméstica Quanto naquelas Da primeira Promotoria Criminal E nessas audiências Criminais De fato Estão Presentes Os representantes Do município O servidor público Do CREAS Oportunidade Então Que aproveito Para elogiar Por meio Do prefeito Municipal Márcio A secretaria E seus servidores Que fazem Um excelente Trabalho No encaminhamento E nesse auxílio Dos agressores E vítimas De violência Doméstica Elogio também A atuação Da polícia Civil Como foi bem Dito pelo Doutor Maurício Delegado de polícia Que realmente Tem uma atuação Alinhada A delegacia De polícia Com o CREAS E o Poder Judiciário E também Com o Ministério Público Enfim Em alegrete Reconheço Que o esforço Público Do combate A violência Doméstica É enorme É possível Sempre ser melhor É possível Sempre melhorar Mas acredito Que realmente Podemos buscar Aprimorar Nossas ações E reforço Parabenizo A pauta Da audiência Pública Pelas discussões Realizadas Inclusive Aproveito Para parabenizar Então Também O trabalho Local Das autoridades Acreditando Na esperança De que dias Menores Melhores Para as nossas Mulheres Ainda que venham Então encerro Minha manifestação E acredito Que fui breve E fico à disposição De vossas excelências Obrigado Obrigado Doutor Rodrigo Promotor de justiça Aqui Doutor Barca De alegretes E Vereador João Pouso saudação Dois minutos Para aí Em seguida Nós vamos abrir Um espaço De dois minutos Se alguém desejar Fazer a pergunta Para um dos nossos Palestrantes E dentro Da pauta Que está sendo Discutida Aqui na audiência Pública Vereador João Dois minutos Boa noite a todos E todas Então Devido ao tempo Vou cumprimentá-lo Na pessoa do senhor Cumprimento Todos os demais Deputados Importante Essa fala Que o senhor Traz para a alegreta Importante Essa articulação Importante Principalmente Porque a sua fala É um tanto quanto Diferenciada Das falas Que a gente tem ouvido Uma das primeiras Considerações Que eu faço É que o senhor Traz dados É muito importante A gente trabalhar Com questão Quantiqualitativa Então quando o senhor Traz dados Ainda que a gente Gere alguma desconfiança Com a questão Da maioria branca E de tudo mais Que até um colega Comentou É muito importante Que a gente traga Esses dados Porque é muito fácil A gente dizer Que estamos fazendo Estamos atendendo Estamos investindo Mas quanto Onde Quando Quem Então me gerou Algumas surpresas Aqui Quando a secretária Trata a sessão Da reconfiguração E remodelamento Do conselho De direitos da mulher Eu era membro Do conselho De direitos da mulher Em 2017 E depois disso Nunca mais lembro De ter nenhuma ação Nenhuma divulgação Assim como também Fiquei surpreso Do doutor Quando o senhor Traz a questão Das comissões Porque enquanto Advogado Eu também não vi Manifestos E nem atividades Da OAB Viniculando A questão Da Comissão especial Então quando o senhor Questiona a rede Também acho importante E quando o senhor Faz aquela pergunta E o vizinho É muito sobre isso Porque essa rede Não existe Então antes A gente discutiu O que são Políticas públicas Para mulheres Ou querer discutir O melhoramento disso A gente precisa entender O que são Políticas públicas Porque a gente Não tem recursos Específicos A gente não tem Atendimento específico Me surpreendeu Eu achei adequado Quando tu me diz Que tem uma servidora Assistente social Com mais 10 horas Mas eu também Me surpreendo Quando nós tínhamos Uma assistente social Que fazia trabalho Com os agressores Foi passada à disposição Foram uma ou duas Então não sei Se essas 10 horas Compõem ou completam Aquelas 40 ou 80 Que seriam substituídas Essa rede Precisa efetivamente Funcionar Estar em conjunto E nós precisamos Não deixar chegar Porque é excelente Tanto a atuação Do nosso judiciário Quanto do Ministério Público Quanto do Legacia Mas o ideal É que a gente consiga trabalhar Para que não houvesse O alinhamento Nos pontos de chegada Mas no ponto de partida Obrigado Obrigado Vereador João Eu quero ver Dois minutos Alguém deseja Fazer uma pergunta Para os nossos palestrantes Alguém deseja Levante sua mão Dentro da pauta Do assunto Tem alguém Aqui no nosso auditório Ou de forma híbrida Quanto a gente Manifestava Fazer uma pergunta Bom Nós não temos E quero O vereador O vereador Itamar O vereador Itamar Gostaria de fazer O uso da palavra Uma palestrotação Aqui de dois minutos Dentro do assunto Que nós estamos Pautando nesta noite Aqui Sobre Violência doméstica E feminicídio Dois minutos Vereador A sua palavra Concedida aqui Nesta audiência pública Boa noite deputado Ayrton Saudar Nossa presidente Da casa Direadora Fuca Saudar aqui Nossa secretária Desenvolvimento Social Hoje representando Nosso prefeito Doutor Sivins Representando O AB Nosso delegado Valeriano Delegado Regional Deputado Maurício Seja bem-vindo Daniela E a Ingrid Saudar Enfim A todos Que se fazem Presentes Nessa audiência Deputado Eu fiz questão É muito importante Discutir Sobre direitos humanos Saudar a comissão Por essa audiência Na noite de hoje Ouvindo Aqui Onde as coisas De fato Acontecem No município Na cidade Acho importante Que a gente Discuta Políticas De acolhimento Como a gente Tem visto aqui Falamos sobre A importância Desta casa De acolhimento Mas eu penso Que nós precisamos Pensar também Sobre políticas Públicas Para evitar Que se chegue A esses Números expressivos Que nós temos Hoje Em estado De felice E quando A Assembleia Legislativa Governo do estado Se propõe A vir aqui No município A 500 quilômetros Da capital Fazer essa escuta Ouvir as demandas Eu entendo também Que há uma preocupação Quero pensar assim Quem está lá No governo do estado De tentar De alguma forma Mudar a realidade Que nós temos aqui É importante Que a gente Possa pensar hoje Em projetos Em ações Mas que a gente Possa ter também Pessoas Em uma posição Melhor Nos ajudando A construir Os recursos Para todo o ministro Deputado Muito obrigado E boa noite a todos Obrigado Vereador Itamar Bom senhoras e senhores Eu quero dizer Que O material Polido E as experiências Compartilhadas Desta audiência Pública Será de grande Importância Para o trabalho Que está sendo Realizado Inclusive Nós já estamos Vereador Hamilton Vereador Edio Bastos Sete audiências Públicas Aprovadas Na comissão De cidadania De eles humanos Onde eu estarei Realizando Com datas De horário Marcado Pelas câmaras De outros municípios Inclusive recebemos Um convite Da reitoria Da faculdade da URI De Santiago Para levar uma palestra Onde eles têm quase Dois mil alunos Nós vamos debater Esse assunto também Dentro da faculdade da URI Em Santiago E sabemos Que as ações Que estão Ocorrendo Atividades preventivas De orientação Para a população De projetos Para capacitação E preparação Para o trabalho Afim de Possibilitar A autonomia Econômica Mas a violência Continua A persistir A pandemia Do coronavírus Trouxe ainda Mais dificuldades Os casos De subnotificação São inúmeros De mulheres Que acabaram Presas Em suas casas Com os agressores Durante o isolamento Social E não conseguiram Denunciar O homem gaúcho Quero reconhecer É de índole Machista E Processiva Daquele que diz Você não é minha Não é de ninguém E faz da mulher Um objeto Pessoal seu Onde já ouvi Homens dizerem O dia que casou A partir de hoje Essa certidão Você se torna Propriedade de mim Isso é um absurdo Mas isto Não persiste mais E não pode Persistir nos dias atuais Temos que evoluir E crescermos juntos Com respeito E admiração Pela pessoa humana E pela conquista diária Das mulheres As mulheres Têm os mesmos direitos Que as homens Mas já visto Existem Muitos Muitos ambientes De Deslombaria De gozar Da mulher Dizendo que Mulher no volante É um perigo Costante Isso é um absurdo Ainda Pois hoje Nós temos Mulheres Delegadas de polícia Mulheres Pilotando aviões Caças Eu Confesso a vocês Com grande capacidade Então Elas têm Os mesmos direitos As mulheres Precisam estar Inseridas Nas casas Legislativas Outro dia Eu dava uma entrevista À TV Assembleia Onde nós temos 55 deputados Hoje nós temos Lá Eu não falo a memória Nove deputadas Mulheres No universo De cinquenta e cinco Então nós precisamos Ver a mulher Inserida Também Eu quero Agradecer A todas as Unidades presentes Colaboradores A nossa equipe Que veio lá De Alegrete De Porto Alegre Para Alegrete Doutor Roger Que é o nosso Coordenador Que é o nosso coordenador Aqui doutor Roger Da Comissão De Cidadania De Direitos Humanos O Selito O Israel Eu não sei onde eles estão O Israel também Que é da Comissão O Fica aqui atrás Por favor O Temos também O Jossemar Que é meu chefe De gabinete Que nos acompanha E são uma equipe Fora aqueles que Fazem todo esse trabalho Então eu quero Agradecer A A nossa Presidente Aqui da casa Que nos cedeu Esse parlamento Bonito Excelente Mas aqui É a casa De decisões Aqui é o lugar Que tem que ser debatido E que bom Ter na presidência Que um comando De uma mulher E que esses homens Que estão aqui Vereadores Obedeçam Obedeçam Porque o comando É delas E vocês Têm comando Mulheres E agradecer Os telespectadores Da TV Assembleia Que nos acompanham E que contribuíram Para o debate Dessa audiência Esgotado o debate Declaro encerrada Esta audiência Pública Agradecendo a presença Das autoridades Convidando Os palavitares E convidados E ainda mais Convidados Aqui presentes A todos Boa noite E que Deus abençoe Você acompanhou A reunião Da Comissão De Cidadania E Direitos Humanos Fique agora Com a programação Da TV Assembleia Assembleia Legislativa Democracia ativa E interativa Da TV Assembleia Obrigado.